Oi, gente! É o que tá falando. E lá no vídeo de hoje... Vamos cortar! Stressball! Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito o like nesse vídeo e ativar o sininho da notificação para quem tem um vídeo novo. Bom, gente... Ai, eu quero cortar essa vaquinha, Laila. Não, peraí, não! Olha isso! Tush! 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 Ah, Laila, vamos cortar. Eu quero saber o que tem aqui dentro, o que faz ela subir assim, ó. Gente, mais uma vez a Laila tá cortando por livre, espontânea pressão minha e do Lucas. Ela não queria cortar, gente. Mas ela cortou várias no meu canal. Eu falei, eu também quero cortar aqui no seu canal. É, né? Ai, vamos cortar isso aqui pra ver o que tem aqui dentro. Não, a minha piada não. Corta essa daqui. Não, eu quero saber... É a minha piada! É a minha piada! Ah, não, é sério. Vai cortar a minha mão, mas não vai cortar esse negócio. Gente, se vocês quiserem que eu corte isso aqui, deixem 5 likes nesse vídeo. Não conta, por favor. Qual é o que vai cortar então? Decide aí. Então esse aqui, ó. Não, esse aí você me deu. Mas é stretch ball. Isso aqui não é stretch ball. Isso também não é stretch ball. Esse aqui também não é stretch ball. Tá, mas então vamos lá. Deixa eu cortar aqui... Ah, esse aqui, Laila. Olha, não. Mas me dá ali a bacia, mãe. É, tem uma bacia pra cortar dentro. Eu acho que dá pra fazer assim, ó. Olha! Solta, né? Desgruda. Vamos ver o que acontece a gente cortar assim. Aí põe dentro e aperta pra ver o que que dá. Ó, assim. Ai, meu Deus. Olha. Olha. Dá pra fazer uma pulseira, ó. Olha a pulseira da gata. Olha. Ai, olha. Uma luva, ó. Olha aqui, Laila. Super fashion. Quer ver, ó. Tinha deixado um buraquinho pra enfiar no dedo. É, ó. Faz um buraquinho aqui, ó. Pera aí. Vai te cortar, Laila. Quer ver, Laila? Ó. Super fashion. Super fashion. Gente. Ele criou a lua nesse vídeo. Amei. Vou ficar com essa luva no vídeo, ó. Minha mão vai... Vai morrer. Vai morrer, ó. Vamos começar com essa? Já foi, Laila. Já foi. Deixa eu só dar a última apertada. A última. Pra eu me despedir dela. Gente, eu já vi que esse vídeo aqui vai ser uma choramingueira. Ai, olha aqui. Me dá. Vamos lá. Vamos ver, Laila. Ela cortou umas muito boas minhas. Vamos ver. Ó. Você deixou. Agora tu pode deixar de botar. Eu não tô, Laila. Gente, isso aqui é muito satisfatório, ó. Filma bem pertinho, saindo ali, ó. Olha. Não. É muito satisfatório. Ah, não, gente. Olha um pouco de tinal. Olha. Olha o ASMR. Olha que bonito caindo assim, vai ficando tudo. Olha o ASMR. A gente nem veio, né? Olha o ASMR! Não! Ai, gente. Olha lá. Ela não faz nem ASMR. Ai, não. Que triste. Quanto escolher? Só um? Eu deixei você escolher. Não, você no vídeo, você também escolheu. No qual vídeo? No vídeo dele. Ele também escolheu no vídeo dele. Tá. Então tu escolhe agora um, ó. Pode ser... Essa aqui, que eu acho legal. Gente, olha. Ai, essa é tão linda, até eu. Agora eu tô com pena. Que é muito legal. Eu vou roubar do Lucas. Será que essa daqui... Não, a gente vai trocar. Será que essa daqui tem glitter dentro? Tem purpurina? Eu acho que tem purpurina. Ai, vamos estourar? Sim, ó. Não! Vai sujar tudo. Olha, depois... Sabe que a gente tem que fazer um vídeo? Ah. Um vídeo de troquinha. Trocando e cortando. Troca e corta. Troca e corta. Verdade. Trocou, cortou. Trocou, cortou. Olha. Ai, meu Deus. Qual? Não. Lá embaixo, Luca. Meu Deus. Meu Deus. Tô com medo de estourar em mim. Oi! Olha, gente. Olha que legal. É assim que tem que ser, ó. Mais uma vaca. Tira o leite da vaca. Mã não, Luca. Tem uma música que canta. Tira o leite, tira o leite. Tira o leite. Tira o leite. Ai, olha que bonita a água. Vira assim, pra ver se purpurina. Não tem. Olha ali, ó. Tem uma... Olha que legal a água. No final, a gente pode fazer uma... Ah, ela tem um... Algum líquido que é meio perolado, assim, né? É. Que não mistura. É tipo asa de... Ah. Olha que bonito. O apodento entrou bem perolado. Foi asa de borboleta. Depois a gente vai ter uma super stretch ball. Tá. Vai, você escolhe. Deixa eu ver. Pô, Luca. Acho que não seja esse. Ah, não. Por favor. Por favor. Não, gente. Esse cachorrinho aqui é muito fofo, olha. Vamos ver. Por isso que vai cortar. Olha que malvado. Eu acho que esse aqui tem bolinha de isopor. Não, tem areia, eu acho. Ai. Nossa, olha. Coitadinho. Ó. Mas é uma areia branca. Gente, areia... Parece areia de ampulheta. Dá pra fazer, né? Uhum. Aqui de relógio. Laila, olha que fina essa areia. Nossa, é a areia mais fina que eu já vi. Olha isso. Por isso que ela molda bem. Uhum. Não é branca? Geralmente não é branca. Olha aqui, ó. Chega a ter um pouco de... É diferente, né? Sim. Olha. Excelente. Chega a ter um pouco de poeirinha, ó. Uhum. Luca, eu vou cortar esse aqui. Ah, Laila. Isso aí não é stress ball, né? Mas isso aí é de esticar. É de esticar. Eu queria ver como é por dentro. Tipo, corta... Não. Ai! Cadê? Não tem nada. E se cortar... Se fizer um corte assim, ó. Na resta. Pra ver como é que ele fica. Isso é um pouco difícil, mas a gente tem. Uhum. Olha aqui. Vixe, eu não sei se é esse jeito que ela vai fazer dar certo. Tem que só pegar e ir cortando aqui assim, ó. Como? Assim, ó. Quer ver? Vou te mostrar daí tu corta. Quer cortar meio? Ah, não sei. Pra gente ver como é que ele seria por dentro assim. É a mesma coisa. É tipo uma bala fina, ó. É. Uma bolinha fina. Bem que a Gabi chama de bala fina. Olha aqui, ó. Parece muito bala fina, ó. Ai, olha aqui. Um pêssego. Não, você me deu esse. Esse eu tenho carinho. Por favor. É sério. Eu vou pegar o teu. Ah! Parece aquelas espinhas da internet. Não. Faz foca assim. Ah, meu Deus. Gente, o que parece? Escreva aí. Não, não. Parece um super furúnculo. Furúnculo. Achei tão sem graça. Achei tão batido, na verdade. Aham. Aham. Ela não queria gravar esse vídeo, né? Ela gosta de cortar as tuas. Aham. Ah, tu vai ver. Eu vou entrar a sua cara. Eu vou escondido. Eu vou estourar tudo isso. É isso que eu achei. Ah, esse aqui é o... A cenourinha. Vamos lá. Olha, eu fui furar. Ai, meu Deus. Pra baixo, pra baixo. Aham. Olha. E assim que é legal, ó. Grande estouro. Olha, tá vendo, ó? Grande furúnculo. Ai, eu amei. Ai, gente. Eu adoro vídeo de furúnculo, de espinha. Vamos fingir que é um furúnculo, então. Ai, é furúnculo. De dente com tártaro. Eita. Que nojo. Ó, que nojo. Ó, que nojo. Ó, tá vendo? Nossa, parece muito. É um furúnculo, é um furúnculo. A pessoa ouve tudo isso. Eu já vi vídeo que tem um ano. Eu também. Que tem tudo isso. Ó, ó, ó. Gente, agora me deu um pouco de nojo. Ah, isso aqui é... São bolinhas que tem... Mas como é a textura dessas bolinhas? Como é a textura dessas bolinhas? Deixa eu ver. Gente, isso aqui, ó. Eu acho que são bolinhas de... É de plástico? Borracha. É lisa? Não, é de plástico. De borracha ali aqui, ó. E que eu amo cortar as bolinhas. Não, aqui. Ó. Parece uma mini stress ball. Não, gente, olha aqui, ó. Ela é... Tem textura, ó. Tá vendo? Tem um desenho de uma bolinha, ó. Não sei se consegue pegar na câmera. Tá. Deixa eu ver. Vamos cortar aqui, ó. Ah, é tipo uma bala fina, ó. Una balita finita. Peraí, calma. O quê? Bora botar tudo pra fora. Ó. Tô toda agarradinha. Ah, isso aqui é legal. Vai fazer outra... Uma slime... Decorada com isso. Sim, tá bom. Próxima. Esse aqui. Sabe o que eu acho que eu queria? Não. Não vou. Só que tá. É a minha piada. Uma daquelas tuas gigantes. É, cadê a gigante? Não tá em algum lugar. Ah, não. Davi. Não. Eu não sei onde tá. Não, Ayla. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Sabe, vai. Pega uma gigante. Uma gigante. Ela contou todas as minhas gigantes. Ai, vamos abrir uma... Não, eu adoro. Eu só tenho esse. Tinha. Como é que é o nome disso aqui? Eu adoro esse. Olha, gente. É uma bolinha de gude. Que novidade. Vai na casa do Lucas. Tem um monte. É verdade. Eu vou pegar uma do Lucas. Vai, vai, Layla. Vai. Choraminga. Eu quero abrir uma bolona daquela tua. Pode lá pegar. Uma bolona, bolona. Ela pegou... Eu tinha três bolas daquela grande. Não, duas. Só duas. Então, ela cortou as duas. Bolona, bolona. Bolona, bolona. Bolona, bolona. 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 Mas aqui a gente vai escolher uma. Pegou, Layla? Bolona. Não. Não. Ah, Layla. Para de show. Vai. Ai, bora ver, Layla. Vai sair bastante coisa. Vai. E daí. Vai ser um super ultra furúnculo. Nossa. Isso aqui é um furúnculo do nariz, né? Sim. Gente, olha. É uma barriga. Vamos ver. Ai, meu Deus. Põe pra baixo. Põe pra baixo, Lucas. Olha o furúnculo, mãe. Você queria ver. Meu Deus. Gente, essa é água. Água pura. Olha o que a gente paga, né? Para a água. A gente compra a água. Mas olha esse borrachão aí, gente. No mínimo, podia ser slime, né? Gente, sabe o que dá para fazer com isso aqui? Uma touca de pintar cabelo. Uma touca de... Fazer luzes. É, antigamente, não fazia luzes com essas tocas. Não vai ser em mim. Vai ser em você. Nossa. Olha aqui. Meu Deus. Olha a bacia como tá cheia de coisa agora. Aham. Que engraçado, né? Dentro da bola parece que é outra coisa, né? É arte. Eu vou mostrar em cima da sua cabeça. Não. Que que é? É uma sopa de stretch ball. E é daquelas com furúnculos. Não, não é. Para, Layla. É sim. Para, Layla. Para. Que que é? É uma stretch ball. É, então tá. Pera aí. Cadê? Não. Você não tem como furar? Não, Layla. Tu vai jogar isso aqui em mim. E... Foi. Não é? Foi só uma trollagem. Já tava vazia. E essa daqui, ó. Vamos abrir essa daqui. E daí a gente abre aquela ali e daí deu. Tem água. Mas vamos lá, ó. Eu acho que tem glitter aqui dentro. Ai. Água. E quando vira? Vira a borracha pra ver. Glitter. 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 Ai, que bonito. Glitter. Eu quero cortar essa aqui por um pouquinho. Corta só aqui. Vai, corta aí. Essa daí não precisa de vasilha, né? Não tem nada dentro. Só pra gente ver como é a textura por dentro. Eu acho que é uma espuma. Pra não se cortar, Dona Layla. Acho que ela vai ter forças. A gente tentou cortar essa aqui, que é mais molinha. Não, você. Eu não tenho dessa daí, não. Eu tenho. Não, eu tenho um pão. Eu tenho pão? Eu não tenho pão. Nossa. Olha. Parece um pão. Nossa. Parece um... É diferente de uma espuma. Eu acho que se a gente pôr dentro da água, vai inchar. Não, sabe o que parece? Uma mistura de espuma com isopor, né? É? Eu acho que se a gente pôr dentro da água, vai encher. Eu não vou botar a mão aí dentro. Eu põe, então. E... Espera lá, pessoal. Aperta assim pra ver se ela escorre. Ó. Não, é espuma. Próxima e última que eu tô mais com medo. Essa daqui? A vaca zoiuda. Vocês vão ter que desmontar ela, né? Então essa daqui acho que não precisa de... É meio desmontagem. Então vamos abrir primeiro aqui, ó. Onde é que você quer que eu corte? Aqui atrás? Pode ser. Será que vai dar? Ó, deu. Ó. Ai, olha aqui dentro. Não tem nada. E é isso. É ar. Agora aperta pra ver se o olho sobe. Não. É o ar que faz. Ó, ali dentro, ó. Não tem nada, ó. Tem nada. É um plástico mais mole que aqui com o ar ele sobe. Gente, então essa é a vaca sem cabeça. Não, calma. A vaca sem cabeça. Não tem a mula sem cabeça? É a vaca sem cabeça. Essa é a vaca sem cabeça. Essa é a vaca sem cabeça, ó. Essas são suas inimigas. Ó, tirei o olho, ó. Agora o que que tem aqui dentro? Aqueles negocinhos. Aquelas bolinhas. Aqueles negocinhos. Mas como é que abre esse? Ah, aqui, ó. Não consegue. Vai te furar. Pelo amor de Deus. Calma. Vocês tão falando com o tio Lucas. O tio Lucas. Não é cogeno. Olha o jantaninho assim. Chateada, gente. Olha aqui. É só um equipamentozinho. Ó. Que legal. Nunca tinha visto assim dentro. Olha. Porque o olho já é a própria bola, né? É. E é eu. E é isso, né? Brasilians. Então, gente. Eu vou finalizar esse vídeo em inglês porque I'm a dolinha. Hey, guys. This is video. Ah, Laila, Laila. Não. How are you? Find things with you. Is it video? Tell about your vacation. My vacation was good. Kisses. Bye. 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 Bye.